Se eu morrer antes de você, faça-me um favor. Chore o quanto quiser, mas não briga comigo. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se algum amigo contar algum fato a meu respeito, ouça. Me acrescente sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo, só porque eu morri, mostra que eu tinha um pouco de santo, mas estava longe do seu santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostra que talvez eu tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se me quiser escrever algo, diga apenas uma frase. Foi meu amigo. Acreditou em mim e sempre me quis por perto. Ei, então derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos foram isso no meu lugar. Gostaria de dizer a você que viva como quem sabe que vai morrer um dia. E que morra como quem sabe viver direito. A amizade só faz sentido se traz do céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo, no seu início. Mas quer saber? Se eu morrer antes de você, acho que eu não vou estranhar o seu. Ser seu amigo já é um pedaço dele. Dia 30 de julho é comemorado o dia do amigo. Então, compartilha esse vídeo com seus amigos para eles saberem que a amizade deles é muito importante para vocês. E feliz dia do amigo, galera. E lembre-se, amigos também diziam que esse monólogo é uma adaptação de um poema. Só que, gente, eu não sei quem é o autor. Eu pesquisei na internet e 50% da busca da pesquisa falou que é de Vinícius de Moraes. E o outro 50% falou que era de Chico Xavier. Então, eu não vou saber falar para vocês ao certo quem é o autor desse texto. Se vocês souberem, pode deixar aqui nos comentários que com certeza eu vou dar o crédito. Esse monólogo é dedicado à minha família, que são as mulheres amigos. A meus amigos, que são como irmãos para mim. E aos leitores, que são os melhores amigos que alguém pode ter. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar em gostei, comentar e escrever aqui embaixo. E acompanhar os próximos vídeos. Fala, galera. Fala, galera. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco triste para mim. Estou toda animada. Sei que é meio contraditório, mas é assim que eu sou. Eu vim falar sobre uma parte de mim que se foi.